Música Olha, abrimos logo um dos meus cromos favoritos. Também é o meu preferido. Eu o conheci há pouco tempo, mas este gajo é um grande, grande cromo. Tens de ver. Estamos a falar do Paki. Paki. Da campanha WTF também. Por que dizes? Por que dizes Paki? Paki tem mais cenário. Paki. Paki. Isso é tipo, anda Paki. Anda Paki. Anda Paki. Anda Paki. Quer ir a ver o Paki? Vamos lá o Paki. Vamos ver o Paki. Eu vou fazer twerk. Música Música Grande Paki, meu. Tu estás lá, puta. Muito bom. O Paki não é só bom a fazer twerk. O Paki, por exemplo, consegue fazer aquela espargata que o Van Damme fez. Acreditam nisto? Bora. Eu já tive altos e baixos. Eu já tive a minha cota parte, neta, pagantes. O que vocês veem agora é um indivíduo a usar o WhatsApp à borla com a Rita, o NARP, o Senna e o resto dos gajos todos, meu. Um par de mãos arquitetadas para desafiar as leis da física e do bom senso. E uma mente perversa para fazer as mais épicas das estupidezes com uma app. Ou duas. Parabéns ao Paki e ao Salgueiro. Isto foi muito tempo. O Paki ia treinar. Sim, sim, sim. Grande abraço ao Salgueiro por desta cena. Está muito bom. Olha, entretanto, eu descobri uma cena no Japão. Eu acho que isto é Japão. Se não é Japão, é uma coisa... É LAPER. É Ásia. Para mim é tudo igual. Eu não consigo distinguir. Nunca digas isso, meu. Isso é bem racista. Não fica bem. Ah, se não estou a despedir. Ah, eu afinal distingui logo. Isto eram japoneses. Eu distingui logo. Mas olha, é na boa. Há mais pessoas a que isso acontece. Entretanto, o que é que acontece? Está a ver uma nova corrente musical que junta estrelas, pré-teenagers ainda, do pop com metal. E dá uma grande mescla. Mescla. Dá uma grande metal. Isso, vejam. Vejam lá. Estão bom. Estão bom. Estão bom. Estão bom. Ah, isto é muito bom. Quando é que acaba este vídeo? Ah, já foi. Ah. É bem pensado. É bem pensado. No Japão estão sempre muito à frente. Muito à frente também. Está este puto. Viste este puto de 5 anos ou 6 ou raio? Vi. Naquele programa que toda a gente vê, que é o Portugal no coração. Isto é muito bom. Isto é muito bom. Mas repara, comentamos depois do vídeo. Vejam primeiro e comentamos depois. Isto é óbvio. O puto vai direto ao assunto. E que consigam todos ao longo da vida ir sumando e não subtraindo ao longo do contacto com os outros. Essa é a grande mensagem que queremos deixar. Muito bem. Vamos estudar. Vamos estudar. Vamos. Portugal nasceu em Guimarães. Ok, Francisco. Ah, ele é... Também é político. E também... Certo, Francisco. O Pásco é não presta para nada. Oh, meu Deus. Vamos estudar. Francisco. Não, não. Não, não. É o que todos dizem na TV. Olha, espera lá, Francisco. Diz-me lá uma coisa. Francisco, tu queres dançar um bocadinho de breakdance? Ou não? Não? É tu melhor irmos para intervalo, não é? Eu acho que é o primeiro que ele quer só break. Vamos então break, break. É o que todos dizem na TV. Eu, para além de... Não sei, fico na dúvida. Qual é a melhor perda aqui? Se é o Pásco escolha não presta para nada. Se é, todos dizem isso na TV. Ou se é uma lata à rasca de... É para aquela que vai fazer breakdance. Vai fazer breakdance, não é? Isto é tão bom. É tão bonito. Bom, avançamos. Sempre a falar de grandes personalidades. Vamos agora falar um pouco sobre Paulo Fonseca. Outra grande personalidade. Paulo Fonseca, esse grande treinador do... Ex-treinador do... Futuro treinador do... Que andou. Futuro ex do... O gajo... Portanto, o Paulo Fonseca. Está na merda, não é? E há pessoal que faz músicas. Sobre, portanto, a sua qualidade futebolística. Veja. Agora todos dizem que é um descalabro Só porque corto a barba da régua esquadro Me joguem bem ou mal Eu bato palminhas Os lenços brancos para mim são festinhas Eu comprei o ligar Mas jogava melhor lá Isto assim não dá O que querem que querem que eu faça então Vai-te embora, ô burcão Eu sou bom Não do estilo Bato palminhas Cuido do meu cabelo Mas futebol nem vê-lo A verdade é que eu acredito muito mais no Paulo Fonseca Como treinador do que acreditava como jogador Tu sou um treinador ambicioso Ele veio Mas futebol nem vê-lo Não é a grande Grande Paulo Fonseca É sempre o maior Sempre o maior Pronto, passamos de uma música terrível É verdade Agora vamos para uma música Muita boa Para uma a sério Queres-te ligar? Queres-te pôr os roubos para o próximo vídeo? O Bruce Springsteen fez uma versão The Royals Feito também Muita boa The Lord Para quem não... Ele foi a um concerto Foi a dar um concerto na Nova Zelândia E decido cantar uma música bem conhecida De alguém da Nova Zelândia O gajo não está a fazer esta cena Quando vai a um sítio Mas está brutal Canta uma música de alguém daquele país Está muito difícil Ver o Bruce Springsteen a cantar uma música de teenager É qualquer coisa que me enche o coração Veja isto We're fine with this We didn't come from money Every fucking song's Gold teeth, green teeth Trippin' in the bathroom Bloodstained ball gowns Trash in the hotel room I don't care I drive a Cadillac in my dreams Everybody's like Cristal made back Diamonds when you're timepiece Jet planes, islands Tigers on a gold leash I don't care I'm not caught up In your love affair And I'll never be royal Don't run in our blood That kind just ain't for us We crave a different kind of love Let me be your ruler You can call me King B And baby I'll rule I'll rule I'll rule And we'll live that fantasy Woohoo 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 Obrigado.